Olá pessoal, meu nome é Mabson Lisboa, dias atrás eu recebi o convite do Lucas Evaristo para participar aqui do Congresso Ferroviário, Ferrovia, Tecnologia e Inovação, então foi um convite que eu fiquei muito feliz de estar participando, agradecer ao Lucas pelo convite e ele me propôs um tema aqui muito interessante que foi a importância da gestão de indicadores para a performance dos ativos na ferrovia, então acho que é um tema que tem muito a ver comigo aqui pela bagagem que eu tenho na área ferroviária em indicadores, então meu objetivo aqui é levar para vocês um pouquinho desse conhecimento, desse universo aí que é a área de indicadores em ferrovia para falar um pouquinho sobre mim aqui, eu sou engenheiro de produção, analista de indicadores na VLI, estudante de análise de dados pela Data Science Academy, tenho domínio no SAP PM, Excel, Power BI, SQL e linguagem Python, tenho 10 anos de experiência em ferrovias. O que a gente vai abordar aqui hoje nesse Congresso, nessa apresentação? A gente vai fazer uma introdução aqui sobre indicadores e tudo mais, a gente vai fazer um entendimento de como que funciona a ferrovia, vou explicar também alguns conceitos aí de KPI, árvores de indicadores, a gente vai trazer para vocês aqui uma situação aqui de análise de indicador para a gente conseguir compreender a importância de indicadores na ferrovia. Primeiramente, a gente precisa, para falar de indicadores, a gente precisa entender o que é um indicador. Então o que eu trouxe para vocês aqui é um conceito, uma definição aqui do que seria indicadores. Os indicadores são medidas quantitativas ou qualitativas que permitem avaliar o desempenho de uma empresa em relação a seus objetivos e metas, ou seja, o objetivo geral do indicador é você ter medidas, você ter métrica para você conseguir acompanhar como que está o desempenho da sua empresa. A partir do momento que você define metas, você tem um objetivo a ser alcançado. Então o indicador, ele vai servir para te orientar a alcançar aquele objetivo. Uma vez que, se o indicador, a performance está ruim, é onde você, onde começam a surgir os alertas. Opa, eu preciso parar, analisar o que está acontecendo, porque senão eu não vou atingir a minha meta. Elas ajudam a identificar tendências, pontos críticos, oportunidades de melhorias e a tomar decisões com base em dados concretos. Então uma vez que eu tenho uma base de dados que me dá informações de como que está comportando meu processo, a minha meta, eu consigo tomar decisões com base nisso para corrigir esses desvios de processos. Então, basicamente a importância do indicador seria isso. Eu trouxe também aqui uma definição de William Edwards Deming, que fala um pouquinho sobre a importância de indicadores. Então o William fala o quê? Que não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, e não se define o que não se entende, e não há sucesso do que não se gerencia. Então, em resumo aqui, o que eu quis falar com isso, né? Então que a gente precisa, para a gente conseguir evoluir em algumas áreas, em alguns processos, a gente precisa medir. Então não tem como, não tem como eu melhorar um processo se eu não estou medindo ele, se eu não sei como é que ele está comportando, como que ele está. Mas, para medir, eu preciso definir o meu processo. Então, assim, eu tenho que ter claro o que é esse processo, como que ele funciona, quais são as variáveis dele, para que eu consiga fazer as medições. Então, uma vez definido, eu preciso entender o meu processo. Então tem uma parte, toda uma parte aí de entendimento do processo. A partir do momento que eu entendi, defini, eu consigo medir. E, beleza, eu defini, eu entendi e eu estou medindo o meu processo. Mas se eu não tiver um gerenciamento disso, eu também não consigo evoluir no meu processo. Então tem, a gente vê aí que tem todo um envolvimento para que a gente consiga chegar no resultado final desejado. Então eu preciso medir, eu preciso definir, eu preciso entender, mas eu preciso também estar gerenciando. Eu preciso que tenha alguém olhando para o meu processo. Eu preciso de alguém que esteja olhando os meus indicadores para tomar decisões quando necessário. Então, eu acho que essa definição que ele faz aqui sobre indicadores, eu acho que ela é bem específica e bem abrangente também. Vamos entender aqui agora um pouquinho sobre ferrovia, né? Então a gente já entendeu aqui, já entendeu o conceito de indicadores, né? Que é para medir o meu processo, as minhas variáveis de processo para que eu consiga alcançar a minha meta. Então os indicadores sempre são orientados a uma meta. Falando sobre ferrovia, né? Então, como que funcionam os indicadores da ferrovia? Para eu entender como que funcionam os indicadores da ferrovia, primeiro eu preciso entender o que é ferrovia, né? Então a gente, nesse momento aqui, eu vou falar para vocês aqui de uma forma bem superficial o que seria ferrovia, né? Então, ferrovia, a gente pode dizer assim, que ferrovia é um meio de transporte, uma área que presta serviços logísticos. Então, a ferrovia tem como objetivo principal fazer volume, transportar. Então, uma empresa ferroviária, o objetivo principal dela é estar transportando, estar transportando carga do cliente e levar até o destino final. Então, a ferrovia é visível disso. Então, o objetivo principal da ferrovia é fazer volume. Porém, para mim fazer volume, para que eu consiga fazer volume, eu preciso ter produto para transportar. Então, a gente já começa a criar uma variável. Opa, volume é um indicador que ferrovia precisa medir, porque quanto mais volume, maior meu caixa, maior minha rentabilidade e, consequentemente, maior meu desempenho, maior será meu lucro. Então, volume é o indicador principal. Eu preciso acompanhar. Mas, para eu fazer volume, eu preciso ter produto para transportar. E como que eu sei se eu tenho produto para transportar? Através de indicadores de medida de disponibilidade de produto. Então, eu preciso acompanhar o que eu tenho disponível para transportar para que eu consiga fazer o meu volume. Beleza. Eu preciso fazer volume e eu já defini que eu tenho produto para transportar. Então, essa variável de produto está controlada. O que seria o próximo passo? Entender como que as partes da ferrovia se conectam. Porque ferrovia é um universo bem extenso. Que, de forma macro aqui, eu dividi as partes operacionais de ferrovia aqui em material rodante, via permanente, operação, terminais e portos. Isso aqui é uma definição bem operacional, bem macro mesmo, só para vocês entenderem. Então, o que eu estou classificando aqui como material rodante? Eu estou trazendo aqui para dentro de material rodante locomotivas. Estou trazendo para dentro de material rodante aqui também vagões. A gente tem algumas particularidades que máquinas de via, por exemplo, ela poderia se encaixar aqui dentro de material rodante. Porém, é algo que está mais ligado à via permanente. Mas, em suma, o que eu preciso falar? Para que eu consiga transportar, para que eu consiga fazer volume, eu preciso de ativos disponíveis para fazer esse transporte, que é onde entra a questão da locomotiva e faz vagão. Então, quando eu penso na área de indicadores, se eu olho meus indicadores de performance de locomotiva, se eu olho meus indicadores de performance de vagões, e esses indicadores estão bons, então, isso é um sinal bom para a ferrovia, para dizer que eu vou conseguir transportar aquele produto que eu combinei aí com o meu cliente, que automaticamente eu vou conseguir fazer meu volume. Beleza. Então, a gente já vê aqui a importância, né, de estar acompanhando os indicadores de material rodante. Então, eu tenho, partindo desse conceito aqui, eu tenho que locomotivas e vagões estão disponíveis para eu fazer o transporte. Ok, mas locomotivas e vagões, elas precisam de um lugar para fazer, para passar, para que consiga fazer o transporte. Nesse conceito, entra a questão da via permanente. Não adianta eu ter ativos disponíveis se a minha via não está disponível. Então, também eu preciso acompanhar os indicadores de via permanente, porque é através da via permanente, através da disponibilidade de via, que eu vou saber se eu vou conseguir transportar aquilo que eu estou acordando com o meu cliente, ou se eu não vou conseguir transportar. Então, a gente precisa analisar a questão de disponibilidade de via, né, então a via, ela tem que estar disponível para que eu consiga passar com o meu trem, né, formado pelas locomotivas e vagões. E também, eu preciso que ela esteja operacional, que não basta ela estar disponível. Às vezes, a via permanente está disponível, mas eu tenho muitas restrições que acabam restringindo a velocidade com que eu passe. Então, mais outro indicador que precisa ser acompanhado de via permanente, né, que é a questão de, tanto da disponibilidade de via, quanto a questão de restrição de via. Às vezes, a minha via está disponível, mas eu tenho muita restrição de velocidade, que acaba diminuindo a velocidade do meu trem e atrasando o transporte do meu produto. Então, a gente vê aqui a importância também de ter uma via permanente disponível. Ok, mas vamos partir do pressuposto que a minha via permanente está ok. A minha via está disponível, está 100% operante, e que eu não tenho restrições de via. Eu estou muito bem em via permanente também. Então, eu tenho material rodante, está muito bem, via permanente está muito bem. Então, eu tenho ativos e tenho lugar para passar. Só que a gente sabe que para fazer todo esse controle aí de trem via permanente, existe uma parte operacional, que é a parte que programa, né, a partida dos trens, as formações de trens, os carregamentos e tudo mais. Então, é onde entra a operação. Então, a operação também precisa ter indicadores que acompanhem isso, que consiga medir como que estão as minhas programações de trens. Se eu estou alocando meus ativos no lugar certo, no tempo exato, que eu estou conseguindo aproveitar bem a minha disponibilidade de via e a minha disponibilidade de ativos. Então, a operação também precisa de indicadores chaves para conseguir medir o processo operacional e caso exista desvio ou algo do tipo, a gente consiga medir e, consequentemente, definir ações para melhorar. Ok? Então, a gente passou por operações. Também partindo do pressuposto que a operação está bem, a gente tem uma outra variável que é a questão de terminais. Que a operação faz toda a programação de trem e esses trens, eles são abastecidos normalmente pelos terminais. Então, eu tenho que ter meus ativos disponíveis nos terminais para fazer o carregamento. Então, em terminais, eu também preciso ter indicadores de performance que meça para mim como que está meu processo nos terminais. Então, nos terminais, eu preciso ter indicadores que falam tempo de carregamento, os maquinários de carregamento nos terminais, às vezes, tem que estar 100% operante, porque se um maquinário falha, dependendo, ele pode travar todo o processo e, consequentemente, impactar no volume final. Então, tem toda uma variável dentro de terminais. E, para finalizar o raciocínio aqui, a gente também tem a questão de portos. Que, uma vez o trem carregado, ele transporta o produto do meu cliente e leva até o porto, mas no porto, que ainda é o processo final do carregamento ferroviário, eu preciso encontrar um porto disponível. Então, eu tenho que ter lá, o navio tem que estar pronto para carregar meu produto. A hora que eu chego, eu chego com o meu produto no porto, eu não posso encarar longas filas para descarregar meu trem. Então, indicadores de portos também precisa ser medido. A performance de portos também vai influenciar meu volume. Então, a gente vê aqui que ferrovia tem muitas conexões aqui. A gente tem muitas dependências, muitas áreas dependentes que influenciam diretamente no resultado final, que é o volume. Então, eu preciso acompanhar todas essas áreas. eu preciso ter indicadores claros, específicos, que me falem como que está a performance dessas áreas para que meu volume no final não seja impactado. Ok. Então, pensando por esse lado aqui, a gente definiu aqui, a gente conseguiu entender um pouquinho sobre esse universo de ferrovia. Então, a gente viu que existe uma importância de estar acompanhando os indicadores ferroviais. a gente precisa ter indicadores para acompanhar a performance das áreas, porque se uma área não está boa, ela automaticamente vai impactar no meu volume e automaticamente vai impactar no meu faturamento. Com base nisso, a gente tem um conceito chamado de KPI, que são indicadores-chave de performance. O que vem a ser o KPI? Então, a gente sabe que tem uns indicadores que são os indicadores mais macros, que a gente pode definir como MEN-KPI, que são os indicadores, por exemplo, volume, volume é um indicador geral, é o principal indicador da ferrovia, então é um MEN-KPI, é um indicador principal. Só que para fazer o volume, eu tenho outras variáveis que eu preciso acompanhar para definir e chegar nesse volume. Então, é onde entram os conceitos aí de sub-KPI, process. Os sub-KPI são indicadores que sustentam o indicador principal, que é o MEN-KPI, e o process são indicadores de processo que sustentam o indicador de sub-KPI. Então, assim, se eu tenho um process bem definido e meu process está bem, automaticamente o meu indicador de sub-KPI vai estar bem também. E se todos os meus indicadores de sub-KPI estiver bem, meus MEN-KPI também vai estar bem. Então, é uma cadeia de performance. Então, a gente tem essas definições aqui, acho que seria essas palavras aqui para definir o que são indicadores de MEN-KPI, sub-KPI e process. uma vez que eu consigo definir meus MEN-KPI, meus sub-KPI e meus process, eu preciso entender também a relação entre esses indicadores, porque a gente falando assim de forma genérica, parece que eu tenho um MEN-KPI, um sub-KPI e um process. A gente sabe que no universo de ferrovia não é bem assim. A gente tem muitos indicadores, tem muitas variáveis que precisam ser acompanhadas para que eu consiga ofertar o melhor resultado. Então, tem uma gama de indicadores que a gente acompanha, que a gente tem que fazer as medições aí diárias, mensais, para conseguir chegar no resultado do volume. E para a gente não ficar perdido com tantos indicadores, é necessário a gente ter toda uma esquematização desses indicadores para saber esse indicador X aqui, se esse indicador X está ruim, ele vai influenciar nesse indicador Y aqui, que se esse indicador Y estiver ruim, ele vai influenciar no outro indicador. Então, para fazer esse entendimento dessa ligação de todos esses indicadores, a gente pode usar o conceito de árvore de indicadores. E o que seria uma árvore de indicadores? Uma árvore de indicadores é uma ferramenta gráfica que ajuda a identificar relações entre variáveis. A árvore de indicadores pode ser usada para identificar padrões e tendência nos dados. Então, assim, de forma resumida seria isso. A árvore de indicadores é usada para você fazer o entendimento das relações entre seus indicadores, sendo eles main, sub e process. Então, ela faz toda essa conexão desses indicadores. E mais na frente, eu trouxe também para vocês aqui uma situação hipotética sobre um indicador específico. Então, aqui, eu trouxe um gráfico que fala sobre um indicador de disponibilidade. Então, cria uma situação hipotética aqui que mostra alguns resultados que, batendo o olho aqui por esses indicadores, a gente consegue ver que a gente tem alguns desvios aqui com relação ao indicador. A gente tem um indicador aqui que a gente está perdendo todos os meses, teve um indicador aqui que a gente perdeu alguns meses. Então, a hora que a gente bate o olho no indicador de disponibilidade, a gente entende olhando o indicador específico, a gente sabe que existe problema no processo. A hora que o olho é a meta como um todo aqui desse indicador, como eu performei aqui nesses meses o tempo todo abaixo, então, logo eu sei que o meu acumulado desse indicador está ruim. Eu preciso tomar uma meta, eu como gestor, eu preciso tomar uma decisão para que eu consiga alavancar esse indicador aqui, para que eu consiga melhorar. Mas, nesse caso específico, a gente vê que o indicador está ruim, porém, a gente não tem subsídio para falar por que o indicador está ruim. A gente simplesmente tem a informação que o indicador está ruim. Então, como que eu vou criar um plano de ação para melhorar esse indicador, sendo que eu não sei quais são as variáveis que estão atreladas esses indicadores. Então, por esse motivo, vem a questão da árvore de indicadores, os conceitos das árvores de indicadores, que são, que vai unir essa informação ação aqui, igual a gente estava falando de disponibilidade de locomotivas, nesse gráfico seguinte aqui, a gente consegue entender, pelo diagrama aqui, que a árvore de locomotivo, que disponibilidade de locomotivas é um MEN-KPI. Então, é um indicador, é um dos indicadores principais aqui, quando eu falo na gestão de ativos, que, essa questão de disponibilidade de ativos. para que eu consiga tomar ação quando eu vejo um indicador de disponibilidade de ativos estar ruim, eu preciso entender todo o conceito abaixo de disponibilidade de locomotiva. Então, que para essa árvore de locomotivas aqui, para essa árvore aqui específico, eu trouxe a questão de alguns indicadores que estão atrelados à disponibilidade de locomotivas. Estou falando aqui, por exemplo, do plano de manutenção. Então, eu sei que, para que eu consiga ter ativos disponíveis operantes, eu preciso fazer plano de manutenção. Por quê? Quando a gente trabalha com equipamento, qual que é o mundo ideal que a gente imagina, né? Poxa, eu preciso ter meus ativos 100% disponíveis para fazer o volume para que eu consiga fazer a menor performance. Mas a gente sabe que mesmo sendo máquinas, mesmo sendo equipamentos, eu preciso da manutenção. Porque se eu não dou manutenção, uma hora esses equipamentos vão falhar. Então, se eu esperar esses equipamentos falhar, eu posso ter impactos, tanto impactos direto no trecho, congestionamento de trecho, quanto eu posso ter custo de manutenção elevado. Então, se eu espero o equipamento falhar, eu tenho todo um... uns custos por trás disso aí e que acaba que... e impactos que acabam prejudicando a minha produção. Então, a gente sabe que tem que ter plano de manutenção periódico. Então, são definidos aí, as engenharias acabam definindo com base em vários conceitos os planos de manutenção que precisam ser realizados em todos os seus ativos, sendo locomotivas, vagões, máquinas de via, enfim. Todo ativo tem um plano de manutenção definido para que eu consiga operar da melhor forma possível. E, para que eu consiga realizar esses planos de manutenção, eu preciso reter, eu preciso tirar eles de operação. Então, a partir do momento que eu tiro esses ativos de operação, eu estou influenciando no meu indicador de disponibilidade. Então, se eu tiro muito ativo de operação e fico com ele muito tempo parado sem disponibilizá-lo para a operação, automaticamente o meu indicador de disponibilidade vai lá embaixo. Então, essa questão de plano de manutenção ela tem que ser muito ponderada. Então, eu tenho que ter, eu tenho que ter claro quais são os tempos necessários para fazer determinadas manutenções. Meu processo de manutenção ele tem que estar muito bem definido para que eu consiga fazer as minhas manutenções no menor tempo possível que automaticamente eu fazendo as manutenções no menor tempo possível eu consigo ofertar mais ativo disponível e ofertando mais ativo disponível eu consigo fazer volume. Mas, por outro lado aqui do gráfico a gente também tem um indicador que seria um sub-KPI da disponibilidade de locomotivas que também tem um MKBF que na tradução seria quilômetro médio entre falhas. O que que poderia ser o MKBF, né? Então, assim, eu faço a manutenção eu trago meus ativos para fazer manutenção dentro do tempo previsto. Mas e como que está a qualidade da minha manutenção? Eu estou fazendo eu estou fazendo uma manutenção correta eu estou conseguindo tratar bem meus ativos para que eu ofereço uma boa confiabilidade para ele que a hora que ele estiver disponível para a operação ele consiga performar da melhor maneira possível ou não? Meus ativos estão fazendo manutenção ou às vezes não estão fazendo manutenção dentro dos prazos previstos e está falhando muito. Então, uma vez que o meu ativo falha ele também não está mais disponível para a operação ele precisa fazer um reparo seja esse reparo quando a gente fala de ferrovia, né? Esse reparo podendo ser feito no próprio trecho ou algumas vezes esse reparo precisa trazer o ativo para a oficina. Então, a gente vê que tem um impacto muito grande essa questão da confiabilidade do ativo. Então, o MKBF o CAMEF entre outros indicadores ele serve para fazer essa medição de performance do meu ativo. Então, é um outro indicador também que está treinado a minha disponibilidade de ativos. Então, a gente vê que se minha disponibilidade está ruim não necessariamente é porque só minha disponibilidade está ruim. Existem outros indicadores que estão atrenados a ela que também pode estar ruim. A gente também tem aqui a questão de, por exemplo, plano de manutenção. Quando eu vou fazer meu plano de manutenção eu preciso, por que que eu preciso para fazer meu plano de manutenção? Eu preciso ter no mínimo meu estoque de materiais disponível. Então, eu trouxe aqui para vocês também no diagrama alguns outros exemplos do que seria um indicador de processo mesmo que sustenta meu plano de manutenção. Então, eu sei que para fazer meu plano de manutenção eu preciso ter estoque de materiais disponíveis. Então, se eu não tenho estoque de materiais vai faltar material durante a minha manutenção. Se falta material durante a minha manutenção eu não consigo fazer o plano dentro do período especificado. Se eu não consigo fazer o plano dentro do período especificado eu posso ter um problema paralelo que é pode ter ativos disponíveis que também estão precisando fazer manutenção porém eu não consigo trazer esses ativos para minha manutenção ferroviária porque já estourou meu orçamento. Então, pode gerar uma variável e impactar no indicador de confiabilidade que seria nesse caso o MKBF. E também se eu não estou fazendo o meu plano de manutenção dentro do prazo automaticamente estou estourando meu tempo orçado e se eu estou estourando meu tempo orçado eu estou impactando na minha disponibilidade do ativo. Então, por isso a importância também de medir meus indicadores de processo. Então, a gente viu aqui poxa, eu estou medindo meu indicador de estoque de materiais se meu estoque de materiais não estiver legal consequentemente minha disponibilidade pode ser que não esteja legal que automaticamente eu não vou ter muito ativo disponível para fazer volume e pode ser que meu volume também não esteja legal. Então, através da árvore de indicadores a gente consegue ver essa relação de indicadores essa conexão entre os indicadores. Essa questão de aderência à programação também onde que isso impacta? A gente sabe que ferrovia normalmente aqui no Brasil por exemplo a maioria do trecho a maior parte do trecho exceto em estações em pátios as vias são singelas ou seja só o trem ele vai e volta no mesmo na mesma via então por isso a questão de programação de via retenção de um ativo para fazer manutenção ele acaba tornando-se um processo mais complexo então eu tenho que aproveitar as minhas passagens de treinos pela oficina para que eu consiga reter meus ativos que precisam fazer manutenção e para que eu consiga fazer essas trocas os times os tempos tem que bater então assim eu estou com um trem formado esse trem tem uma locomotiva por exemplo que eu preciso pegar só que para eu pegar esse ativo eu preciso liberar um ativo que eu estou dando manutenção para que ele fique no lugar dessa outra locomotiva por exemplo e essa locomotiva que estava no trem eu trago para a oficina para fazer minha manutenção se eu tenho problemas de liberação se meus prazos não estão coerentes eu não consigo fazer essa troca porque se o trem chegou eu não tenho um ativo disponível para fazer a troca em algumas situações eu não vou conseguir reter o ativo que eu preciso então essa aderência à programação também é um outro indicador de processo que ela precisa ser medida se eu estou conseguindo entregar meus ativos dentro do prazo e fazer as trocas necessárias então essa aderência à programação está aí para medir isso se eu estou conseguindo fazer essas trocas necessárias ou se eu estou perdendo muito muitas previsões eu não estou conseguindo entregar meus ativos dentro do prazo então é um outro indicador de processo que sustenta também a questão da minha disponibilidade falando um pouquinho sobre os indicadores de confiabilidade a gente também tem a questão aqui de MTTR e taxa de retrabalho que o que que seria o tempo o MTTR o MTTR é o é o tempo médio para fazer reparação no ativo avariado então se meu tempo médio minha resposta ah eu estou com um ativo no trecho por exemplo e esse ativo parou se esse ativo parou e eu fui rápido no atendimento eu consegui liberar esse ativo dentro de um tempo bom eu vou impactar menos a disponibilidade do meu ativo agora se meu MTTR que é um indicador de processo está ruim eu não eu estou demorando muito tempo para liberar um ativo que avariou no trecho minha disponibilidade também vai lá embaixo então por isso que monitorar o MTTR é de suma importância da mesma forma vem a questão da taxa de retrabalho ah eu estou eu estou fazendo minhas manutenções aqui mas os ativos que eu estou liberando está está variando muito eu estou tendo muito muito retrabalho então liberei um ativo hoje daqui dois três dias por exemplo esse ativo está voltando para eu fazer manutenção seja na oficina seja na trecho então se esse número estiver muito elevado também vai estar impactando a minha disponibilidade então eu acho que com isso que a gente ficou claro aqui o que que seria a árvore de indicadores e a ligação dos indicadores entre si e de forma geral também a gente também pode trabalhar com a questão do OE então eu trouxe um exemplo aqui de OE em locomotivas porque a manutenção tem toda uma 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 necessidade de estar ofertando ativos e colocando eles disponíveis da forma mais confiável possível no entanto só essa questão da disponibilidade não significa que eu vou ter maior volume não basta eu ter os ativos disponíveis os ativos tem que estar disponíveis e tem que estar performando bem então entra a questão do OE então o que que seria o OE o OE é uma sigla que significa Overhaul Equipment Effectiveness que em português significa eficácia geral do equipamento em outras palavras é como eu vou medir se meu equipamento está sendo eficaz se está sendo bem utilizado ou não em ferrovia a gente pode traduzir esse OE como a junção dos indicadores de disponibilidade então eu tenho para ter um OE bom eu preciso ter ativos disponíveis para ter um OE bom eu preciso ter uma utilização do meu ativo disponível então eu preciso estar utilizando bem não basta estar disponível eu tenho que estar utilizando bem eu tenho que estar minhas locomotivas meus vagões eu tenho que estar sempre operando eu tenho que estar no lugar certo fazendo os carregamentos transportando e tudo mais então eu tenho que estar utilizando bem meus equipamentos e eles têm que estar performando bem não basta estar disponível mas às vezes eu estou com ativo disponível mas ele não tem restrição de funcionamento ou ele não está funcionando na sua capacidade máxima na composição do trem eu tenho ativos aí que está performando abaixo exemplo de locomotivas também por exemplo eu tenho um locomotivo disponível ela está disponível ela está alocada em trem porém ela está com motores de tração isolado por exemplo onde a capacidade de tração dela é reduzida então se esse ativo está disponível e a capacidade de tração dele está reduzida então isso impacta também o meu OE então de forma básica eu tenho que para um OE de locomotivas eu tenho que estar com ativo disponível eu tenho que ter uma boa utilização e esses ativos tem que estar com uma boa performance então eu acho que é isso que eu queria trazer para vocês aqui sobre a questão da importância da manutenção a importância da gestão de indicadores para manutenção então a gente pode ver aqui que tem toda uma ligação aqui de áreas de processo de indicadores aqui que no final o objetivo principal é que a ferrovia consiga transportar e consiga gerar maior volume transportar maior quantidade de volume possível e automaticamente se ela consegue transportar maior quantidade de volume possível ela vai ter maior lucro maior retabilidade então acho que era isso que eu vim trazer para vocês aqui com certeza que pode ter esclarecido algumas dúvidas com certeza eu acho que eu trouxe algumas curiosidades para vocês e com certeza também trouxe algumas perguntas algumas incógnitas que faz parte porque o universo de ferrovia é um universo bem grande que vocês puderam presenciar puderam ver aqui de forma bem macro com certeza mas tem muita coisa por trás aqui de ferrovia muita coisa por trás de indicadores que precisam ser acompanhados que precisam ser melhorados para que a gente consiga entregar um bom resultado para que a gente consiga transportar levar a carga do nosso cliente aqui de um lugar a outro aqui da melhor forma possível então fica aqui meu agradecimento a todos aqui que ficaram até o final assistindo essa palestra e meu muito obrigado a todos a todos Obrigado.